Música Tem dinheiro, poeta, sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou O anônimo é que ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma musa em sua vida Quem ele sempre presenteou Com frases que jamais foram ouvidas Nem, poeta, nem, poeta Nem, poeta, nem, poeta Pelo mundo todo um prosa Avergou no mar de rosas Avergou da perfeição Ele tornou o feio, bonito Transformou o mundo africano Nem, poeta, nem, poeta Nem, poeta Nem, poeta, nem, poeta Nem, poeta Neguinho era um poeta, sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou O anônimo é que ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma musa em sua vida A quem ele sempre presenteou Com frases que jamais foram ouvidas Nem, poeta, nem, poeta A quem são João de Beretim Neguinho, poeta Neguinho, poeta Neguinho, neguinho Poeta, nem, poeta Neguinho, poeta Neguinho, poeta Neguinho, poeta